A comunidade Missões Maria Peregrina realiza até 10 de dezembro a novena em honra a Nossa Senhora Maria Peregrina do Fogo de Pentecostes. Na sexta-feira, dia 6, haverá celebração com o padre Fábio Vieira, apóstolo de Carloacultes no Brasil, além da visita das relíquias do Beato. A reportagem é de Rosana Carvalho. A novena está fundamentada na imagem de Nossa Senhora Maria Peregrina, própria da comunidade Maria Peregrina. E tem como proposta propagar a devoção entre a comunidade. Quem quer abraçar essa devoção, ele pode se tornar um filho de Maria Peregrina, no qual ele usa esse escapulário como uma demonstração da sua devoção. A novena vai até a festa de Nossa Senhora Maria Peregrina, dia 10, com intensa programação. No dia 6 do 12, nós teremos a presença do padre Fábio Vieira, que hoje é o padre responsável pelo Vaticano das relíquias do Carloacultes, que será canonizado ano que vem. Então, o padre Fábio Vieira virá em nossa comunidade no dia 6. Ele fará atividades aqui durante todo o dia, que é aberto ao público também. E à noite, nós teremos o sexto dia da novena Maria Peregrina, celebrada pelo padre, com a presença das relíquias. Carloacultes será canonizado em abril de 2025, durante o jubileu dos adolescentes. A visita das relíquias, dia 6, durante a novena, vem causando grande expectativa entre os jovens, já que o Beato é considerado um modelo de santidade entre a juventude. A expectativa de receber esse relíquias aqui de Carloacultes é muito grande, porque nós, sendo uma escola, não tem nenhum santo melhor do que o próprio Carloacultes, que vai ser o futuro santo da juventude. Eu tenho uma devoção especial para com ele, porque nele a gente se assemelha bastante, porque ele foi um jovem assim como nós, e isso inspira muito para mim e para todos os jovens que aqui estão na Escola Maria Peregrina, sobretudo. E ele sempre foi, seguiu a Deus, seguiu as palavras de Deus, e a gente também quer seguir. Então a gente tem que se assemelhar a ele, assemelhar as coisas que ele passou para nós, para conseguirmos alcançar o céu como ele alcançou. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.